Eu gostaria que o senhor desse a sua posição a respeito dos pronunciamentos do presidente Sarney, principalmente quando ele se refere aos militares, à posição dos militares, quando ele, por exemplo, faz uma estranha relação entre a sociedade civil e os militares. Como é que o senhor tem visto isso? Em especial aquele discurso lá para os guarda-marinhas, lá no... Que ele citou o almirante Barroso. É, exatamente, citando o almirante Barroso, se colocando até na posição de um herói de guerra. O fracionamento das lideranças civis. O fracionamento das lideranças civis. O Zaidói Faria escreveu um artigo antológico hoje no Jornal da Tarde a esse respeito, traçando o perfil de todos os enganos, de toda a mistificação que aquele discurso contém, de todas as confusões, confusão entre democracia e regime de governo. Inclusive, ele adjetiva o presidente Sarney duramente, de uma forma que eu concordo. Eu penso que o presidente Sarney, a cada dia que passa, ele demonstra mais que efetivamente não estava preparado para ser o presidente da transição ou para ser o presidente do Brasil. Ele não tem nenhuma compreensão do regime democrático. Ele não sabe, como foi dito muito bem no seu artigo, que o signo mais profundo da democracia é a contradição, é o conflito, é o respeito à opinião do outro. De modo que a sua posição, na medida em que a crise se aguça, na medida em que o seu governo vai se sentindo caminhando na direção de um bunker, cada vez mais acossado, o presidente Sarney mais e mais se perde. E eu acredito que esses seus últimos pronunciamentos, a dualidade das suas posições, a esquizofrenia política de o ministro Brossard dizer uma coisa de manhã em nome do presidente Sarney e o ministro Antônio Carlos Magalhães dizer outra coisa de tarde em nome do presidente Sarney, são coisas que mostram que ele efetivamente vem perdendo o pé, vem perdendo o chão político e não se mostrando nem um pouco digno da missão que o destino lhe confiou. O senhor não acha que se o parlamentarismo fosse implantado agora, nós teríamos, pelo menos em termos circunstanciais, uma saída para esse problema? Eu penso que se o parlamentarismo ganhar no Congresso Constituinte, vai ganhar muito por isso. Mas eu não acredito. Eu não acredito que o parlamentarismo possa substituir o presidencialismo nesse momento dentro dessa constelação de circunstâncias políticas que eu coloquei. Por favor, até aproveitando a pergunta do Mitro, eu queria levantar três questões encaminhadas pelos telespectadores que dizem respeito a isso. Depois, se você não considerar respondendo a sua pergunta, por favor, você volte ao assunto. Pergunta a Maria Auxiliadora Rosa, da cidade de Cruzeiro. O senhor acha que o povo brasileiro está preparado para aceitar o regime parlamentarista? De alguma forma, o senhor respondeu isso, mas eu gostaria que o senhor fosse mais explícito. Pergunta a Carlos Lapena, da cidade de Araraquara, também no interior de São Paulo. Se o senhor acha que, ao implantar o parlamentarismo, os... Não, esta pergunta é do Paulo de Itácio, São Caetano do Sul. Se ao implantarem o parlamentarismo, os constituintes não estariam legislando em causa própria, na medida em que aumentariam o seu poder. E o Carlos Lapena, de Araraquara, pergunta se o senhor acha que algum constituinte defendeu uma plataforma parlamentarista na última campanha eleitoral. Eu queria que o senhor esclarecesse essas questões e continuasse a resposta ao Fernando Mitri. Eu penso o seguinte, em relação a isso tudo, que na campanha eleitoral não se discutiu nenhuma questão constitucional. Na verdade, como não prevaleceu a tese da Assembleia Constituinte específica, com eleição diferente da eleição de governador do Estado, o que aconteceu foi que as eleições foram sideradas pelas eleições de governador do Estado, de modo que em nenhuma unidade da federação se discutiu sequer um tema constitucional. De modo que nós nem sabemos se o deputado que nós votamos é parlamentarista ou é presidencialista, ou se ele é a favor da reforma agrária ou contra a reforma agrária, ou se ele quer uma constituição sintética ou quer uma constituição analítica. Esse foi um pecado de base, foi um pecado original. Foi a confusão do poder constituinte com o poder constituído. Mas, de qualquer modo, o Congresso Constituinte está aí. E eu retorno à minha posição. Eu acho que a implantação do regime parlamentarista, no meio de um processo cuja finalização era a eleição direta de presidente da República, porque o que se vem falando é que a transição termina com dois passos. A promulgação de uma constituição e a marcação das eleições de presidente da República. E, de repente, como é que se vai explicar para o povo que a constituição foi promulgada e que nós vamos ter eleição apenas para um chefe de Estado esse ano ou o ano que vem, porque o governo vai ser operado pelo Congresso Nacional. Isso vai cheirar muito, na minha opinião, a colégio eleitoral. E, por isso, o regime parlamentarista, que devidamente implantado e operado, é um regime seguramente mais flexível, mais plástico, mais idôneo a absorver e a superar a crise, corre o risco de ficar desmontado e desmantelado e desmoralizado no Brasil pelo motivo da sua implantação nessa circunstância, quando ele vai acabar significando a defraudação do grande sonho do povo brasileiro, que é votar num presidente em eleições diretas. Obrigado. Obrigado.